Opa! Olha lá, tô falando, tô daí! Nena, nena! Opa! Vem pra cá! Sai daí, cara! Opa! Sai daí, cara! Vem pra cá, agora! Ô! Opa! 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 Sai daí! Sai daí! Sai daí! Vai se lá ou o povo tá de frente? Vai se lá ou o povo tá de frente? Vai se lá ou o povo tá de frente. Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá, meu Deus! Sai daí! Ó, gol! Meu Deus do céu! Vem pra cá! 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 Tá bom de cair a água aqui, ó ó! Não, 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 não.